Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Estamos começando a nossa primeira hora de live. Inclusive, boa madrugada também pra você, porque essa é a live mais vista por aqueles que tomam banho enquanto assistem a gente. É, não, eu uso agora de maneira favorável o seguinte, dona Débora, à medida que as pessoas começam a assistir, volta e meia, do nada, eu mando um... Lave só é direita. Já bebeu água hoje? Eu já, mas daqui a pouco dá hora de novo. Daqui uns 15 minutos, todos nós tomaremos o nosso copinho da... Tô perguntando pro hospital, pro hospital, pro pessoal do YouTube. Vá beber água. Beba água. Lá vem o quê? Lá vem a glande. Ô Débora, uma fofoquita. Aproveitar que a senhora está aqui. Olha ali dando trabalho pra ela. Ô, você viu, quer dizer, talvez você tenha visto. Vocês viram o chat, você do YouTube? Que o pessoal do casamento blindado, sabe o casamento blindado? Escola do amor. Sei, do povo Adão Universal. Justamente. Saiu uma notícia aí que o povo separou, gente? Mentira. Minha louca, você é louca. Nossa, tem nem roupa pra esse evento, ué. O casamento não era blindado? Não, inclusive os memes do Twitter estavam assim, agora vai ter que fazer o divórcio blindado. Meu Deus! Deixa eu ver. Nossa! Isso é cinema. Como diz o... Como diz o gaveta, isso é... Opa, peraí. Ah, lembrei, chat. Agora eu preciso mudar aqui o negócio aqui, ó. Peraí. Aí eu mudo aqui. Aqui, achei. Aqui. Olha lá, ó. Isso é cinema absoluto. Aí eu só preciso ajustar a minha tela aqui, ó, também, que tá... Peraí. Fazendo coisas ao vivo com a Débora aqui, ó. Trarã, trarã. Agora... Fazendo coisas ao vivo com a Débora é estranho você falar isso. É verdade. Ih! Minha louca, nossa louca! Aqui, ó. Então... Supostamente, de acordo com o Twitter... Exatamente. Ó, deixa eu... Deixa eu ver isso. Você tá assistindo a live aí? Não sei se você vai conseguir assistir o videozinho comigo aqui, ó. Separou do marido. O que é você? Peraí. Deixa eu... Compartilha... Compartilha a tela com você? Ah, peraí. Peraí. Peraí, chat. É sempre um negocinho aqui, ó. Compartilha a tela. Quem sabe faz ao vivo! Exatamente. Quem sabe faz ao vivo. Aí, deixa eu ver tela. Opa, agora, deixa eu ver. Agora eu clico aqui. Aí você vai mutar o seu microfone pra mim do Discord. Ah, aqui, ó. Microfone mutado. Pra não dar EQ. Ok. E agora? Eu passada no azeite que a filha do Edmar cedo, aquela que junto com o marido apresentava The Love School, a escola do amor... The Love School, era esse o nome, né? É. Separou do marido. Sim! Eles separaram. Acabou. Não tem mais casamento. Aí eu fico... Como é que é, Rafaela? The Love School. Pensando, né? É fácil adaptar com o relacionamento dos outros. E manter o seu. Como é que fica? Sim! Porque eles tinham um programa na televisão mostrando como fazer o relacionamento. Ah, é porque é aquele esquema do pessoal da internet agora, né? Tipo assim, ó. É, mas eu nunca vi de óculos. Mas ela já tá com a maquiagem pronta. É, mas é cenográfico, é cenográfico. Não consegui levar a sério essa informação com uma pessoa que tá se maquiando de óculos. Que tento durar, como deve ser a vida, né? Entre o casal, compreensão, amor, carinho, respeito. Eles mesmos separaram. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo que parece é. Muita gente vive de aparência assim e continua com essa coisa da aparência que tá ganhando dinheiro com isso. A gente não. A gente vem aqui, né? Bem bonitinha. Eu, no caso. Gravo os videozinhos pra vocês. Não tenho o que esconder, mas também não fico dando lição de moral. A vida é difícil pra todo mundo. É difícil pra vocês, pra mim. O que a gente faz é tentar deixar ela mais leve. Mas aí, ó, dona Lebra, tem uma parada curiosa aí que cabe aí na nossa discussão, que é, em geral, dentro dos universos... Eu não vou nem só dizer que é evangélico, porque eu acho até que isso já perpassa só... Dentro do universo cristão, né? Isso, dentro do universo cristão. Existe uma... Uma... Possação de barra em relação ao casamento. No sentido de falar assim, ó. A galera casou, eles vão fazer... Se depender deles e da igreja, eles vão se tornar bastiões do casamento. Então, ó, o casamento é maravilhoso. É sempre uma defesa quase que cega do... Não do casamento de uma pessoa com a outra simplesmente, mas da instituição. Tá ligado? Não, porque o casamento é top. Agora, agora, piriri, panoró. E as igrejas, elas fazem muito isso. Eu falo como alguém que veio de uma. Então, qual é o lado ruim? É que quando eles, eventualmente, fracassam, e isso pode acontecer, afinal de contas, o... Tamo aí, né? As coisas... As coisas são maus. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos. O mundo tá aí pra isso? Até usar o linguajar gospel. O mundo é mau, irmão. Aí, quando ele acaba, fica com uma pessoa, né? Fica com essa cara de... Fica com cara de bunda, porque... Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Se vende uma coisa, mas na vida é outra. Tipo, no caso deles, dão os cursos, né? Pra você ter um casamento blindado. Só que por detrás de todo o marketing, porcaria nenhuma. É o que a gente já sabe. Mas aí, vem aquela questão. A gente sabe disso. Para de qualquer estranho aí, Fábio. A gente sabe isso. Mas... Você respeita seu avatar. Quem tá lá dentro, acha que aquilo é tudo. E investe dinheiro antes de mais nada. E tem fé naquilo. Tem fé no... Ah, é... Os filhos do pastor. Então, o que eles escrevem pra eles é regra, né? Então, assim... É a bala, a bala. Débora, você conhecia um pouco mais desse... Da galera lá do casamento blindado? Você chegou a assistir os programas, leu o livro? Sim, sim. O livro... Eu não me odeio a ponto, né? É... Eu não me odeio a ponto de ler o livro do casamento blindado. Pois você sabia que eu li esse livro muitos anos antes de casar, acredito? Eu duvido não, você se odeia, né? Não consigo ler nada. Calma, calma. Mas, assim... O ponto curioso é... É porque... Olha só uma curiosidade. Que eu... Ah, eu não... Tipo assim... Agora eu vou passar um pano. Você tava lá dentro da igreja, né? Tipo assim... Você era um varão, né? Querendo ser um bom homem. É, isso é verdade. Não, mas assim... Vamos lá. Olha só. É... O livro... O livro é... Ele não é de todo mal, não. Eu posso dizer assim. Tem uns pontos. Mas o lance que eu acho é o seguinte. É que eu noto que antes de... Antes de acontecer lá o programa The Love School, Escola do Amor. Ela... A... Que ela é filha do Edir Macedo, né? Como é que é o nome dela mesmo? Cristiane? Como é que é? Cristiane. Cristiane. Cristiane Cardoso. É... Ela bombou antes com um outro livro dela que era... Eu não vou lembrar o nome. Mas... Era alguma coisa de se comprar sapatos, não era isso? Além disso, se você souber, lembra aí. Não é. Mas se você quer... O primeiro livro dela... Foi o primeiro livro, assim, que bombou e piririparói. E foi quando eu comecei a ouvir falar dela. E aí ela dava entrevista... Alguma coisa de mulher moderna. É, uma parada assim. E aí qual é o lance? Ela dava entrevistas e, cara... Literalmente, assim, ó... Eu posso estar enganado, mas até onde eu sei... Melhor que comprar sapatos. É, isso aí. E até onde eu sei... Ela, de fato, assim, ó... Ela é alguém que teve muito boa educação. Eu não sei se ela tem formação em psicologia ou algo do tipo. Mas o fato é que ela fala muito bem. E eu lembro que quando esse livro bombou... Você via ela falando, você falava assim... Pô, essa mina aqui... Tipo assim... Ela não é só uma maluca religiosa. Como existem muitos por aí. Ela realmente parecia assim, ó... Ela falava bem. Aí qual é o problema? Quando surgiu o lance do Escola do Amor... Que aí apareceu o marido dela tiracolo... Eu fui notando que, ao longo do tempo... Ela foi falando cada vez menos. E o cara falando cada vez mais. Tá ligado? Isso te assusta? Pra caralho! Porque, tipo assim... Joga um total de zero pessoas! Eu digo assim... Porque não é como se ela fosse alguém que não falasse nada. Ela sempre se expressou muito bem. Ela mandava muito bem. Inclusive isso diante de câmeras e tal. A medida que o cara foi surgindo... E aí... Foi pegando cada vez mais espaço... E ela foi ficando cada vez mais... Mas, tipo assim... Só falava quando ele jogava pra ela. Sabe? Ele jogava pra ela... Aí ela falava... Eu fui vendo aquilo ao longo do tempo... E fui pensando... Mano, que parada estranha, hein? Que parada pá, hein? Isso aqui tá esquisito. É tipo assim, ó... Eu vou dar um exemplo. Sabe a Regina Volpato? Né? Sei, sei. Regina Volpato fala bem e tal. Imagina você tá ouvindo, tipo... A Regina Volpato... E do nada... Metem o Alô Cristina... E você vai... Vendo a Regina Volpato... Sendo obrigada a falar menos... Pra Cristina Rocha falando mais... Você fica... O que tá acontecendo aqui? Ela não é psicóloga, não? É, eu só falei assim porque... Ela sempre falou de uma maneira muito... Psicólogos tem um jeito muito peculiar de falar, né? Tal qual... Bruxos! Cara... Isso... Bruxos... Mas isso não me surpreende... Até porque... A ideologia que eles pregam... É que o marido... É a cabeça de tudo... Ela só complementa... As ideias dele... Pra que... Eles reproduzam isso... Nas casas dos fiéis... Né? É... É... Que o homem tem sempre razão... Que a mulher é submissa... Você pode ver que ele sempre jogava pra ela... Pra ela falar a mesma coisa que ele falou... Só que com outras palavras... Exato... Exatamente... Bom... Enfim... Curiosidades... Do casamento blindado... E aí... Mas eu acho que eles não se separaram... Terminou o vídeo? É... Não é mais ou menos isso... Era só ela debochando... E esse vídeo tem quantos dias? Só pra mim... Eu vi ontem... Eu vi ontem... Ele tem 21 horas... Porque... Um dia atrás... Eles fizeram uma live... No perfil dele... Do YouTube... Pronunciamento oficial... Renata e Cristiane Cardoso... Cara, a Débora... Dia 8 do 4 de 2024... A Débora chega com informações... Espera aí... Vamos lá... Pronunciamento oficial... Pronunciamento... Oficial... Renata... E pelos... Eu não assisti o vídeo... Mas pelos comentários... Tipo... Eles não se separaram... Eu tenho aqui um vídeo de meia hora... É esse mesmo aí... Que eu abri e fui ler os comentários... Ó... Não, é porque a gente quer... Nós decidimos... Um conhecimento hoje, né... Sobre... Duas coisas importantes... Era marketing? É... Primeira... A gente quer informar... E nós decidimos em comum... Com um acordo... É... Com um acordo... Depois de todos esses anos... Trabalhando... Com casais... É... Para os deboches... É... Muitos anos... É... Que nós vamos... Ela não soube sustentar... Vamos... Romper... Com a nossa rotina... Era fake... Do dia a dia... E vamos fazer... A mona lá do... Do... Do Twitter... Foi... Pega no clickbait... Pega no pula... Tá vendo? A gente vai... Dia 20 de abril... Aproveitar... Esse dia... Para conversar... Para passar tempo juntos... Para falar... De muitos assuntos... Que... Às vezes a gente não tem... Né... Você não tem... Um momento... Para falar... Você também... Nem pensa... Em falar... Mas que... É necessário falar... Né... Porque há assuntos... Na nossa vida... Peraí... Na vida... Do casal... Meu Deus... Só... Compromisso... Vamos conhecer melhor... Isso vai também... Valorizar... Poxa... Alguém... Vai tirar... Comigo... Para conversar... Ah... Não sei... Estou com preguiça... Então... Ela foi pegando... Um clickbait... Porque... Há um dia atrás... Ele estava anunciando... Esse... Essa parada... E... Para vender... Ó... Bom... Então assim... Os fiéis... Entre aspas... Que caem nesse clickbait... Que vai atrás deles... É ver que ele está junto... E compra o curso... É... Tem isso também... É porque assim... Eles estão vendendo um curso... É... É o que eles fazem sempre... Tá aí... Então o casamento blindado... Está blindado ainda... Está blindado... Bom... Uma leve investigação... Uma leve... Não consigo... Ai... Ó... O chat... Deixa eu falar com vocês... E a dona Débora também... Coisa importantíssima aqui... Você lembra da nossa querida... Martina? Ó... Ela já viu antes... É verdade... Você lembra da nossa querida Martina... Conhecida como... Veio só lá do OnlyFans... Minha nota... Não sou moça... Ela como sempre campeã do marketing... Meteu mais essa aqui... Olha só... Surpresa total... Oi... 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 Sabe quando você vai reagir a alguma coisa da Nilce... Do Leon que você dedica para o... Para o Joed... Porque ele tem uma certa antipatia... Aham... Toda vez que você for lançar a Martina... Você dedica para mim... Nossa... A Aline mandou aqui... Eu assinei o privacy dela... Muito bom para o sinal... Olha aí... É... A Aline tem gostos peculiares... A gente não entenderia... Tá... Olha lá... Vamos ver... Oi... Tudo bem? Se você adivinhar o meu nome... Eu te dou um presente... Um copo de até mil reais... Pode ser? Ó... Pode ser... Um... Dois... Três... É a do pastel... É a do pastel... É... Como é que você me conhece? O Artiguares... Mas tem uma coisa... Tem que me seguir no Instagram... Para ganhar esse presente... E me segue... Não sigo... Porque eu não penso... Não... Sabe o que é mais legal? Aqui ó... A Débora... O negócio da... Da... Você falou em sororidade... Mas a palavra é semiótica... Ó... É a Martina falando com a senhora... E no fundo temos uma loja... De artigos religiosos ali ó... Não é? Ó lá... Tem a nossa senhora parecida... Com a família ali... Aí aqui tem... Aqui tem o São Jorge né... Ó... São Jorge ali ó... É São Jorge Guerreiro... É... Ó que interessa... Aí tem uma joia aqui embaixo... Que curioso... Lá... A gente... Mas a gente não pode... Ninguém tem isso... Não... A gente pode escolher outra coisa no shopping... Não precisa ter Instagram... Que faz da onde mesmo? Com o outdoor... O que que tinha no outdoor? É... Uma foto com pastel... Isso... Tá... Então vamos lá... A gente tem que pegar a gente... O que eu gostaria de ganhar... O que eu gostaria de ganhar... Fazer com o meu presente... É... Iiiiiiii... Nossa... Te pegou no pulo... Não te pegou no pulo... Ih meu bem... Te pegou... Não... Ok... Sabe o que eu posso te falar dona Débora? Calma que tem mais... Ah... Então bora lá... Opa... Bora... Fazer as copinhas... Com a fralda... As carnes... Ovo? Os ovinho... Ainda falta 500 reais... Você não vai pegar mais nada... Pode ser em outro lugar? Pode... Pode ser em outro lugar... Então tá... Vamos lá então... Meu Deus... O plot twist... Quer participar? Me siga aqui no Instagram... arroba Privatino VR. A próxima vez eu vou avisar qual shopping, qual horário, eu vou dar presente. Ah, fala. Fala que vocês não foram pegos no pulo. E ela ganhou? Ó, ganhou. Dobrou? Dobrou. Não sei, gastou 500 reais no bingo, mas que foi pro bingo, foi. Meu Deus! Foi um plot twist atrás de outro. Informação? Ó, é, não sei, não duvido de nada, mas foi brilhante. Ó, tá aí isso aqui, ó. Achei que era crente, mas foi parar no bingo. Não, você viu que... Ah, ó, agora pensando bem, ela pegou a fralda, mas a fralda não foi pro carrinho. É, aí você foi, você prestou atenção num detalhe que eu jamais prestaria atenção. Cadê? Peraí, deixa eu ver. Cadê aqui a parte da fralda. Tá aí, o ovo. Ó, tá aqui a fralda aqui, ó. Mas aí o carrinho na sacola, eu não vi. Ó, a fralda tá aqui. Tá lá, a fralda. Ainda falta um... Tá aqui a fralda aqui, ó. Ih, pego no pulo! Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento! Tá vendo, Débora? Nossa, mas dá pra comprar mais coisa. Ah, mas aí é Balneário Camboriú, né? Deve ser muito caro as coisas lá. Cadê o pessoal de Balneário Camboriú aí do chat? Tanto Catarina e afins. 500 conto no bingo. Que não é de que esse tipo de gente, não. Mas lembra que, pelo que a gente viu, ela gastou 500 no mercado e 500 no bingo. Então ali foi só 500 reais. Mas será que ela gastou por gastar ou será que ela ganhou alguma coisa em troca? Mil reais? Não, tô falando no bingo! Ah! Agora... Nossa, isso aí, isso aí é puro gimo. Calma, peraí, Débora. A tela que tu tá vendo, o chat ainda não tá vendo. Vou mostrar agora, peraí. Seguinte, chat. Não sei se vocês viram, mas aparentemente eu não vi. Eu vou falar igual o Silvio Santos. Eu não vi, mas a minha filha viu e disse que é bom. Sabe que o Silvio Santos não fazia isso? Tu já viu a estrela, Débora? Mas sua filha tá falando que não é bom. Então como a Débora viu, no caso, ela vai ser minha filha aqui, igual o Silvio Santos. Minha filha Débora viu. Seguinte, chat. O santo ator me coloca o Celso Portione. Não, é o Rodrigo Faro. É o Rodrigo Faro. É o Rodrigo Faro. Então, chat, saiu aí um trailer novo, cinema. Aparentemente no mesmo dia do trailer do Coringa, né? Saiu aí o trailer de Silvio Santos. Eu não vi, mas vamos ver agora do que se trata essa maravilha. Se eu pudesse comandar o tempo. Ó, ó. Eu teria feito. É uma trilha de filme de terror. Verdade. Eu sei quem você é. Senta aí. Ouviu, patrão? Senor. Meu nome é Senor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão. Você deixa lá fora. Bicho, olha só. Eu tô aqui pensando, né? Isso foi o que... Não sei se era nos 2000 já quando rolou esse sequestro. Ou se era 98, 99. Mas para pra pensar, né? O maluco aparentemente invadiu um condomínio de luxo. Ele só pulou o muro, né? Parada, né? Com a mão... 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 Foi 2001. Agosto de 2001. Agosto de 2001. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil não o mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Tá até com... Não o mundo inteiro. É. Corrência, eu tô falando de você. Você é um bom rapaz, Fernando. Eu sei. Eu fiz pra você. Obrigado. Na televisão, o bandido, o mocinho mudam de lugar o tempo todo. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Parece filme da... Parece filme da Record, não parece? Parece. Você tá na TV. É porque eu vou ter paro de carregar a skin da Record. É verdade. É verdade carregar a skin da Record. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Como é que é? A palavra. É a única coisa que nós temos. Não! O quê? Ele salvou ele. Teve um Silvio Santos... Ah, não. O Silvio Santos é herói? Caralho, bicho. Que parada, bicho. Não é possível. O que autorizou? Sai! Agora aqui é o show, Fernando. E você faz baixo. Abaixa essa arma! Fernando! Mas oi! É síndrome de Socomo que fala, né? É. Gabinete do governador. Quem está falando é Silvio Santos. Eu sou a Hebe. O que foi? Eu sou a Hebe. Eles pensam que é trote quando eu ligo. Pô, pior que era... Cara, é doido, né? O pior que era isso mesmo, né? Eu ligava o lugar. Não tinha zap zap, né? Gente, mas agora ficou... Enfim, né? Olha o legal aqui. O baú também guarda muitos segredos. Minha nota não tem nota! Eu não tinha visto. Deu um subtítulo, pô. Caraca, pô. Silvio Santos é herói, me pegou. Qual é a chance, né? Foi síndrome de Socomo. Vou salvar meu sequestrador. Nossa, que coisa. Bom, como a gente falou, saiu aí no mesmo dia que saiu... Saiu no mesmo dia que saiu o trailer do... Besouro Suco aqui do Joker. Bora ver. Peraí, é um anúncio... Calma, pô. Peguei o... Salvei o vídeo errado. É um anúncio de trailer? Peraí, deixa eu abrir o YouTube aqui. Anúncio de trailer. Ah, peguei muita coisa, né? Trailer. Coringa 2. Peraí. Aqui, ó. Dois... Dois trailer aqui. Como é que é a frase? Eu no final do mês ali, o cara... Só o Coringa. Tem piada pra gente hoje? A gente cobrando show. Quando ele atrasa, tem piada pra gente hoje? Ih, opa, Lady Gaga. Não, aí eu achava que eu tava maluco. Se eu passo numa porta e vejo a Lady Gaga amarradinha assim também, de... Na reunião dos malucos, eu pensei... Agora fureu. O que que você acha da atuação da Lady Gaga? Eu não... Eu não assisti o filme dela lá, não, sabe? O... Como é que é? O Nasce uma Estrela? Não assisti, então eu não sei dizer. E nem aquele outro... Aquela série que ela faz uma... Uma consponta lá. É a American Horror Story? Que ela participa? Virei no Coringa aí. Virei no Coringa aí. Virei no Coringa aí. Eu sou ninguém. Eu não fiz nada com minha vida como você. Vai meter um... Pitches, pitches, pitches... É isso. Não me fala como é que é um musical. Vamos sair daqui. Desculpa eu te falar, mas eu não sei... Se tem uma coisa que eu sei sobre esse filme... Sobre esse filme é que ele é um musical. Ah, não. Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Tell us, what's changed are there? I'll tell you what's changed. I'm not alone anymore. That's what we should be talking about. Me, dude. I want to see the real you. Ah, a scene ficou boa. Essa scene ficou boa. A scene ficou boa. Mas a frase é bem... O corte. O corte. O corte ficou bom. Não quer dizer que a cena completa no filme vai ser bom. Eu só digo uma coisa. A DC não vai ver meu dinheiro assim, não. Eu vou esperar sair no Max. Porque eu não pago pra ver musical. Não pago. Não é Broadway. Se fosse Broadway, até que eu pensava. Tipo, ah, tô lá na Broadway. Vamos ver musical. Agora, pagar pra DC, pra ver um... Você quer ver DC? Você quer ver briga? É pei, pei, pei? Agora, pagar pra ver a Lady Gaga cantando com o Coringa? Ô, Débora. O comentário da Thaís me quebrou aqui, ó. Me recuso a ver um musical sobre o macaco louco. Eu e a Thaís ver nisso. Não. O macaco louco me pegou. Ai, caralho. Ai. Não, nossa. Não, não, não. Os cortes... Os cortes dá a entender que vai ser bom. Mas a hora que você entende que é um musical, você fala... É, agora, ó... Você como um apreciador de Grace, aquele episódio do musical é uma bosta, não é? É. Toda série americana, a gente já falou disso aqui, né? Toda série americana que faz muito sucesso, em algum momento eles fazem um episódio musical, né? Grace teve, House teve. Todos eles sempre fazem isso, né? Ó, Thaís, eu não sei você, mas eu não vou, não. A Thaís vem funk e eu e ela vai assistir no cinema em Marabá, Coringa. Ih, 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 ih. Ô, é... Não me odeia ao ponto. Ó, eu vou falar pra vocês. Eu fui ver, na época, eu fui ver com a minha amiga Sabrina Coringa no cinema. O primeiro, eu vou falar pra vocês, gente. Essa Sabrina, coitada dessa Sabrina, ela é tanta latada. O povo aqui do chat, tudo que o Chocolate citar, eu e minha amiga Sabrina, você já começa a ficar com dó dela. Porque em algum momento ele colocou ela em alguma situação hiper constrangedora, ou então, tipo, algum programa de índio, digamos assim. É assim, coitada da Sabrina, continue. Não, aí, bem, a gente começou a ver o filme, né? Porque tava naquele hype todo, a gente não tinha nada pra fazer. Eu falei, pô, vamos ver, vai que é bom. Vamos ver. Cara, deu 20 minutos de filme, ela já tava assim, bicho, bora e bora. E eu tava assim, ó. Meu Deus. Aí eu falei assim, calma, Sabrina. Esses filmes, assim, que são considerados filmaços pela galera, às vezes eles demoram coisa de 40, 50 minutos pra entrar no rolê. Eles enchem uma linguiça, isso é muito normal. Todo mundo que já viu o filme... Terminou o filme e a linguiça tava vazia. Todo mundo que já viu o filme e ganhou de Oscar, sabe que é assim, eles enchem uma linguiça na primeira hora do filme. Cara, mas vou falar pra vocês, gente. Você que gosta do Coringa aí, ó. Se juntar, você que gosta do Coringa, você que gosta de tudo, 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 tudo ao mesmo tempo. Meu Deus do céu. Você é do universo geek. Ei, nerd! Gente, desculpa, gente. Fraco demais, gente. Pelo amor de Deus. Fraco! Ué, fraquíssimo. Se vende só pelo estúdio. É. Nossa! Não acredito em rato de filme. É, pô, esse aí vai... Esse é triste. Triste, triste mesmo. Ainda mais que você vê no cinema. Você vê em casa, no... Ó, o Coringa ali, literalmente. Quem escreveu o Coringa, ele fez pensando no Supercine. Sabe? Supercine não. Qual é o que passa mais tarde ainda, depois do Supercine? Sei lá, Domingo Maior. O Coruja? É, se é São Coruja também. Se é São Coruja, era Corujão, Corujão. Isso, ó. Quem fez, você vai pensando no Corujão, mano. Corujão. Esse é o típico filme do Corujão. Não é nem Domingo Maior, porque Domingo Maior é filme de homens se vingando e matando pessoas. Tipo, Charles Bronson. Né? Mas é... E Supercine é filme... Quem nunca acordou com aquela musiquinha do Corujão? Você acorda assim no sofá e você fala, opa, tá quase na hora de acordar pra ir trabalhar. É. E filme do Supercine é filme Garoto Interrompida, essas coisas. Ah, né? Pô, mas triste, triste. Enfim, tá aí. Nossa, triste, triste, triste. Mais uma coisa relacionada. A gente tem também aqui agora... Deixa eu ver, tem um videozinho aqui, gente, que eu... Vamos ver se é legal. Oi, meu nome é Vanessa. Vídeo do TikTok, que tá no Twitter. E alguma coisa... Vamos descobrir. Eu só salvei rapidão de manhã quando eu tava com sono. Pode ser nada. Mas pode ser tudo. Oi, meu nome é Vanessa e eu moro na Alemanha. Gente, eu vou aproveitar que eu perdi o meu metrô e tem 10 minutos pro outro chegar e vou fazer um vídeo sobre gente sem noção. Todo mundo sabe que eu fui ao Brasil, né? E eu fui pro estado de Santa Catarina, que é a cidade onde eu tenho apartamento, a cidade onde minha mãe mora. Ih, Santa Catarina! A cidade onde meus primos moram. Né? Hoje eu tenho poucas pessoas da minha família que ainda estão em São Paulo. E Santa Catarina é um estado que, em grande parte, foi colonizado após a Primeira e Segunda Guerra Mundial por alemães, austríacos, italianos, alguns poloneses e por aí vai. O que as pessoas esquecem é que antes dessa galera chegar lá... Aliás, as pessoas esquecem duas coisas. A primeira. Antes dessa galera chegar lá, já havia uma população típica de lá, uma população indígena. E a segunda coisa é que, especificamente, em Santa Catarina, diferente do Rio Grande do Sul, grande parte dos alemães que foram, eles foram para lá para não ser presos aqui. Ok, temos um ponto. Temos um ponto. Após a Segunda Guerra Mundial, né? Porque coisa boa não era. E aí as pessoas se esquecem disso e super se orgulham de ser descendentes de alemães. Até então, tudo bem. O problema é que tem uma porcentagem dessa galera que não é que eles se orgulham de serem descendentes de alemães. Eles acreditam que eles são alemães. Então, houve um final de semana, eu fui comer feijoada no Botequim da Frau, né? Um bar em Joinville, que eu amo ir. E fica num bairro relativamente nobre da cidade. E tem muito dessa galera. Então, estava eu, a minha amiga e o meu namorado, que é alemão. Até o momento em que uma indivídua começou a tentar conversar com ele. Ele não estava entendendo o que ele estava falando, pois ele não fala português. E aí ela, desesperada, ah, alguém me ajuda, ele não me entende, ele não me entende, alguém me ajuda. Eu falei, o que você precisa? Aí ela falou, ah, ele não me entende, de onde que ele é? Eu falei, ele é alemão. Aí ela, meu Deus, eu também sou. Ela olhou pra ele, continuou falando em português, dizendo... Meu Deus, eu também sou? ...pra ele, que ela é alemã. E dizendo pra ele o sobrenome dela, que é um sobrenome de origem alemã. E aí, ele não entendeu, ela pediu pra eu explicar pra ele. Eu expliquei. Ela pegou o celular, fez uma chamada de vídeo para o filho dela. E disse pro filho dela, filho, olha aqui, ó. Ele é alemão, que nem nós. Parece que eu sou de vó, não parece? Essa senhora tinha 50 anos ou mais, né? É, hoje eu sou de vó, eu achei muito bem criada. Aí eu virei pra ela e perguntei, você é alemã ou você é descendente de alemães? Aí ela, eu sou descendente de alemães. Eu falei, ah, você é descendente de alemães. E você fala alemão? Ela, não, não falo nada de alemão. Falei, então, né? Então foda-se. E depois, né, ele veio conversar comigo, voltou pra perto de mim, me perguntou o que estava acontecendo, achou essa situação completamente ridícula. O namorado alemão estava só assim, olhando pra mulher. Que cara mais engraçado. E aí, eu gostaria de dizer, só para as pessoas sem noção, porque, assim, Santa Catarina tem muita gente que eu amo, muitos descendentes de alemães que eu amo e que são maravilhosos. Mas para essas pessoas sem noção, que acreditam que são alemãs, eu gostaria de dizer que a população alemã, alemã, alemã mesmo, daqui da Alemanha, não sabe que vocês existem. Os que sabem, não levam vocês a sério, não se orgulham de que vocês tentam promover um pouquinho da cultura, antiga alemã, no estado de Santa Catarina. Você quer dizer, então, peraí? Peraí, peraí, peraí. Você quer dizer, então... Você quer dizer, então, que os alemães estão cagando pra Okutaborfest? E não se importam com vocês, e não consideram que vocês são alemães, tá? Inclusive, eu tenho uma conhecida loiríssima, dos olhos claros, também descendente de alemães, brasileira, que vem embora pra Alemanha, conheceu um homem alemão, casou com um alemão, mora numa Dorf, pra quem não sabe, uma cidade pequena, e ela não é aceita pela família dele, ela não é aceita nessa Dorf, justamente porque ela é latino-americana. Mesmo tendo um sobrenome alemã, sendo loira dos olhos claros. Então, assim, não, vocês não são alemães. Parem de passar vergonha. Vocês são brasileiros, vocês falam português, vocês se comportam como brasileiros, o que está tudo bem também. Mas, uma pessoa alemã muito dificilmente faria o que essa moça fez. E é isso que difere vocês dos alemães, tá? Enfim, gostaria de contar esse ocorrido que me veio na cabeça agora, estava pra contar um tempo, e acabei esquecendo, pausa, barulho, porque... Acabei esquecendo de contar, porque houveram assuntos mais importantes a serem tratados aqui nesse perfil. Enfim, gente, eu não tenho nada contra ninguém. Como eu disse, eu amo o estado de Santa Catarina, um estado que me acolheu, um estado que eu morei durante oito anos, é o estado onde eu comprei meu apartamento, comprei a minha casa, eu amo esse estado, um estado maravilhoso. Mas a história desse estado não se resume à colonização alemã. A história desse estado vai muito além disso. E os descendentes de alemão que lá nasceram são brasileiros. Porra, essa frase é boa, hein? A história desse estado não se resume à bendita ou não colonização alemã. Não são alemães, tá? Eu não sou africana por ter ascendência africana, eu não sou espanhola por ter ascendência espanhola, pois eu sou misturada entre negros e espanhóis. Isso não me faz espanhola, isso não me faz africana, isso não me faz europeia, eu sou brasileira. E vocês deveriam entender que vocês também são. Enfim, só um adendo, até o próximo vídeo. Brilhou, hein? Brilhou. Brilhou. E aproveitando esse gancho, você viu a notícia que saiu sobre Blumenau? Não. Conte isso para nós. Deixa eu cifrar ela aqui para não cair depois de você jogar no YouTube. Blumenau tem cerca de 350, 370 habitantes, né? A ONU foi enviado em estudo, a ONU, que desses habitantes, em Blumenau, tem 63 células do bigodinho. E o melhor, e o melhor, é que nesse relatório, foram presos alguns elementos e tal, e são todos, todos, pessoas que certamente... Não, cara, eu... Não passariam no tribo do bigodinho. Não! Eu consegui colocar o link aqui? Aqui aonde? No Discord? No chat? Consegue. Não, eu estou sem Discord no PC. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Ah, consegue, consegue. Você é moderadora, você consegue. Coloca só a imagem. Espera aí. Deixa o meu chat aqui atualizar. Abrindo. Não, eu vi essa imagem, a notícia é assustadora, mas a imagem me fez rir. Olha isso! É, amigo. Aqui, ó, chat, peraí, deixa eu ver se... Eu não sei se vai dar para eu mostrar, porque, né? Tem uma bandeira nas listas gigantesca. É, é... Se você desse um zoom aí, não sei. É, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, peraí. Aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, tcharam. Se a polícia que eu separei, take me make... Acho que eu vou dar aqui, ó, tá? Peraí, agora eu venho para cá. Deixa eu ver... O que dá para fazer aqui? Mais ou menos isso aqui, chat, ó. Olha só. Opa! Calma. Peraí, querido. Peraí. Que coisa chata. Fica aqui. Peraí, vou ter que salvar. Sim, peraí. Ah! Aí eu fecho aqui, peraí. Ver imagem. Peraí, chat, tá vendo como não é... Não é mole. Peraí, agora... Não é fácil trazer informações, não. Agora vem para cá. Agora vai dar. Mas que caralho... Chatice da porra. Aqui, chat, ó. Esse é o... Visual... Da galer... Não consigo dar... 10 centavos de zoom. Não sei como é que dá zoom aqui nesse... Foto coisa aqui. É, é isso aí. Aí, ó. São pessoas que... É, são pessoas... Os líderes das células. É. Que não passarem no crivo do... Não, mas eles se agem só porque são brancos. Esse aí do lado do... É... Teto beirante aí... Acha que é branco. É, amigos. Que mundo... Que mundo é esse tão legal que a gente vive, né? Ai... Fica aí essa... Ai... Nossa... Por que que a gente não deixou... O zoom separar? Eles tentam o tempo todo... Eu não sei. Ai, foda, né? Por que que a gente não deixa? Mas assim, ó... Eu acho assim... Por outro lado... Não tem ironia na minha frase, tá? É... Eu acho que por outro lado... Quando a gente fala e mostra essas coisas aqui... Isso é pra gente mostrar que essa é a realidade que tá aí fora, mano. Assim, não dá pra se enganar. Durante muitos anos a gente como brasileiro foi enganado por um papo de... Não, o Brasil... Um papo de uma pretensa pacificação que não existe, cara. A gente tá vendo o tempo todo o crescimento dessas células, né? E se a gente não ficar esperto... Quando surgir do nosso lado, a gente não vai ver. Eu fui educada com o conto do vigário das escolas, né? Que o Brasil era a miscigenação. Que era todo mundo misturado, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí você vai estudar um pouquinho fora ali das cartilhas... A gente vê que não é assim... Que é tudo separado por bolha. Aí você vê, 63 células dentro de uma cidade... É muita coisa. É muita coisa. Ai, ai. Tá aí. Que clima gostoso. Bom, pra... Por hora é isso. Por hora é isso. Querida Débora! Muito obrigado por sua ilustre participação na nossa primeira hora da live. É nóis, tamo aí. Você, como sempre, abrilhantando esse momento. Quer deixar um recadinho gostoso para o chat? E para quem tá nos assistindo? Ah! Não! Quem gostou, obrigada. Quem não gostou, reclama com Deus. Já diria a icônica mãe da Ludmilla. Ui, que delícia, galera. Ó! Beijo, chat. Aproveitar que a Débora tá aqui pra fazer o aviso. Débora, ó. Sexta-feira eu entro de férias. Olha, aproveitar que eu tô aqui e me deixar na saia justa. Bora lá, bora lá! Você tá ajustando nada, cara. Que isso? Que é só paz no coração. Ó, sexta-feira. Teremos a live normal aqui com a Déa, né? Que a gente da sexta-feira passada não rolou. Mas sexta-feira... Ah, não. Sexta-feira tem eu e Débora também, né? Tava me lembrando. Mas aí a gente tá lá resolvendo. Não é verdade, dona Débora? Então, se for rolar a tarde comigo, eu já não dou conta. E de manhã? Mas a gente vai... De manhã eu dou conta. Então, é... O que você acha de de manhã, pós a live com a Déa? Pós ali, mais ou menos umas 11? Isso. Porque eu começo com a Déa ali umas 9, 6, 10 horas. Levo uma hora, mais ou menos, ali o programa, né? Show. Você não vai surtar, não? Não, eu vou não. Não, porque eu faço só com você mesmo e depois... Show, obrigado. Ah, tá. Porque da última vez você falou a mesma coisa e tava louco, louco, louco. É verdade. Mas agora eu já tô melhor. Tanto que esses últimos dois dias a live até demorou mais tempo, cara. Foi 3 horas e meia num dia, 4 horas no outro. Tô ficando treinado. Tá bom. Então, sexta-feira... Não, mas repetindo. Sexta-feira vai ser meu último dia antes das minhas férias. Aí eu vou tirar férias durante a semana até a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira eu volto de novo. Live normal com a ideia, piririporó. Vou tentar tirar aí uns dias de fogo pra não pirar. Você vai tirar de segunda a quinta? De sexta, pós-live, até a próxima sexta. É, de segunda a quinta. Porque você ainda gera... Você vai jogar um conteúdo ali no final de semana. É. Assim, ó. Inclusive, a minha ideia é... Se o mundo fosse perfeito, era gravar um monte de corte extra pra deixar pronto pra semana. Mas eu nem sei se isso vai dar certo. Se não der certo, que eu também não vou endoidar, ainda que eu grave só os cortes ao longo dos dias pra ir deixando pronto, eu faço. O importante é... Se eu conseguir, pelo menos, uma folga de uma semana sem fazer live, já vai me ajudar muito. Porque é três horas a menos do meu trabalho. A folga vai ser só da live. Eu entendi que a folga ia ser, tipo, de tudo, até... É. Inicialmente ia ser de tudo, mas eu não sei se eu vou dar conta, né? Entendi. Porque pra poder tirar de tudo eu preciso ter muito trabalho adiantado. Eu não sei se eu... Se eu não coringaria nesse tempo. Entendi. Mas eu vou tentar. É o importante que eu vou tentar. Mas tô anunciando já. Então, ó. Uma semaninha de folga da live, pelo menos, com certeza vai ter. Mas e por que você vai voltar na sexta? Por que você não deixa pra eu voltar na próxima segunda? Porque sexta, aí já tem a... Eu já faço a live com a Dea também de novo. Então tá. E é bom até pra eu... Porque quando eu voltar na sexta, eu vou... Tá desacostumado. Mas aí é só um dia e depois folga de novo. Enfim, as doideras da vida. Não tem muito o que fazer. Você é meio do contra. Tô tentando ser de boas, mas enfim. Como é que é? Não dá pra ser de boas. Se você fizer corte da live passada, não rola. É muito difícil. Tipo assim, ó. Porque qual é o lance, gente? O lance é que eu que faço tudo ainda. Então, dá o trabalho do mesmo jeito. É mais fácil eu gravar... Pra vocês terem uma ideia, ó. É mais fácil eu gravar um corte do que eu ir lá, pegar uma live passada, selecionar um trecho e fazer um corte. Trabalho que eu tenho. Porque o corte que eu gravo tá... Tem começo, meio e fim. Rapidinho. É, ele sabe os cortes. Aí ele minimiza as edições. Exatamente. Mas assim, eu vou tentar adiantar o máximo possível. Hoje não garanto. Mas pelo menos amanhã, talvez, eu tento gravar um corte extra por dia, pra ter alguma coisa aí já. E aí eu não preciso fazer muita coisa na minha semana de folga. Mas é isso. Então, sexta-feira... Eu vou pegar o login do chocolate e vou abrir live aqui. Vou ficar conversando com a cota pra vocês. Vocês vão ficar se sentindo sozinhos. Olha aí, ó. Tá vendo aí, chat? Vocês não perceberam, estamos treinando a Débora pra... Lives da Débora. A Débora já prometeu... Futuras folgas. A Débora já prometeu o grupo proibido, né? Ah, tá. Não é porque eu não sou tão boa de marketing quanto a Martini e não consigo aprender com ela também. Já prometeu o grupo proibido. Falando só de politicagem. Proibidão da Debrão. É. E agora a Débora das lives. Vem aí. Aí, a Rafaela mandou. Eu apoio. A Rafaela vai ser minha convidada especial. Inclusive, ó. Tá aí um dia... Tá aí, ó. Pô. Isso aqui é uma coisa que eu quero fazer. Um dia nós vamos fazer a live com as moderadoras, hein? Ó. Tem que esperar a Rafaela entrar de férias, né? É verdade. Daqui esse serviço tocha. Mas peraí. Mas ela não tava de férias um dia desse? Agora eu tô na dúvida. Ela tava só na praia. Ah, não sei. Entrou a dúvida agora, hein? É. Investigação. Mas a gente faz, tipo, num sábado de manhã. Acho que rola. Ou tarde. Março, sábado de manhã. É, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Tá isso. Dona Débora, mais uma vez. Vou ver de fala. Aí eu não vejo e não falo nada. Mais uma vez. Obrigado, dona Débora. Eu que agradeço. Obrigado, chat. É... É isso aí. Qualquer coisa, tamo aí. Isso, exatamente. Beijo, Teios. Teios pediu um alô. Ó. Teios, um beijo. Eu sei falar seu nome certo. O Chocolate, não. Ui, 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 ui. Rapaz. E ó. Débora, as pessoas adoram. As pessoas adoram o seu avatarzinho aqui, ó. Ninguém gosta, nem eu. Essa cabeça. Parece que vai cair. Parece que tô sendo guilhotinada. Aí eu me mexi na hora. Aí me cortou na boca. Ei, Goiânia. Tchau, Débora. Beijo. Beijo. Tchau. Ai, chat maravilhoso. Peraí, deixa eu apertar o botão do desconectar aqui, ó. Desconected. Desconected. Vem aí, ó. Vamos fazer uma live com a moderadora, ó. A Rafaela da voz bonita e elegante. A Thaís com histórias maravilhosas. Aline com sua... Aline, Aline. Aline com seu... Com a sua capacidade bruxa, né? Agora eu soltei essa e depois fiquei pensando, né? Capacidade bruxa. Psicólogos bruxos. Tô metendo uns codinomes maravilhosos pra vocês, né? Ó, a Karina falou. Não sou moderadora, mas receita convite. Vou falar nisso, Karina. É... Entrou uma moça... Voz de fumante. Ai, que delícia verão. Entrou uma moça... Entrou uma moça, né? Teve uma moça que ela mora nos Estados Unidos também. E ela até se prontificou a contar umas histórias maravilhosas. Ela falou assim... Olha, eu tenho umas histórias aqui muito boas pra contar. Sempre que você precisar dos Estados Unidos. Só que eu lembrei de tudo na hora, assim. Curiosamente. Curiosamente. Ó, pra contar histórias dos Estados Unidos é boa, hein? Contar histórias dos Estados Unidos. Toda vez que o Choco fala com a Karina, eu acho que é comigo. Porque meu nome também é Karina. O quê? Olha aí. E quantas Karinas não, chat? Ó, vamos lá. Deixa eu contar. Então, a gente tem duas Karinas. A gente tem duas Priscilas. O que mais que a gente tem em nomes repetidos? Revelações. Com frequência fora, as pessoas do YouTube que assistem a primeira hora da live. E que, consequentemente, também estão aí. Casimiro Cazé. Abin. Bom saber, né? Minha moça, nossa moça! Pessoal do YouTube, muito obrigado. Vamos finalizando a nossa primeira hora da live aqui. E agora vamos para os nossos cortes. Tchau, os brigados! Tchau, os brigados!